E isso, aveladina, seja bem-vindo ao Guido, eu sou o Raka, trazendo mais um guia de missão em Dragons Dogma 2. A missão da vez é o conto do mendigo, então sem mais delongas, bora pro vídeo. A missão consiste em acompanhar o dia de um mendigo, contador de histórias, que fica em frente ao chafariz da cidade. Porém, pra que as coisas se desenrolem mais rapidamente, né, você não tiver que ficar ali esperando por um longo tempo, logo de manhãzinha, vá ao banco do lado da carroça de transporte pra Melvi e cochile pra que você acorde no finalzinho da tarde. Feito isso, é só voltar rapidamente pro local do chafariz e você verá o mendigo andando, então basta segui-lo. Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Ele então entrará na área dos cortiços, onde encontrará sua esposa ao lado de uma taverna, vai conversar ali com ela, né, e ficará ali em torno de 10 minutos bebendo e jogando conversa fora ali com o taberneiro. Aqui vocês precisarão de um pouquinho mais de paciência, né, já que ele vai ficar um tempo considerado encostado ali, mas logo que fica bem tarde da noite, ele vai começar a fazer o caminho de volta e a gente vai precisar seguir novamente. Vamos segui-lo até que ele entre em uma casa e tranque a porta. O que você pode fazer aqui é dar uma volta por aí até que ele saia da casa, então basta entrar lá e coletar as provas que indicam que, na verdade, o mendigo é um nobre. Temos três finais possíveis para essa quest, porém, o meu final consiste em entregar as provas para a esposa do mendigo, mas você pode falsificar as provas ou encontrar o mendigo em sua casa do bairro nobre. Caso siga o meu final da quest, se você voltar na casa no dia seguinte, um guarda estará ao lado de fora e dirá que encontrou o casal morto, indicando que a esposa o matou e depois tirou a própria vida. Pois é, bem triste. Mas aí, me digam nos comentários qual foi o final que vocês escolheram e contem como foram seus finais alternativos, caso tenham feito. No mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem um feedback de vocês que é muito importante, participem de nossas comunidades, os links estão na descrição, um abraço e até a próxima.